Meu nome é Luciana, faz cinco anos que eu trabalho com madeiras, de preferência peças infantis, que eu gosto. Eu sou da cidade de São Miguel de Itaipu. Eu comecei faz cinco anos, através do aniversário do meu filho, que as peças eram muito caras para alugar, então eu decidi eu mesma fazer. No tempo que eu comecei, eu não tinha material nenhum, era só estilete, tábua de peixe, aqueles cachotes de peixe. Então eu decidi fazer as peças do aniversário dele e descobri que era isso que eu gostava e continuei. Eu tenho algumas máquinas e faço especificamente madeira mesmo, né? A madeira melhor, entendeu? Eu uso pinho, uso compensado, por amor. Agora a renda no momento, assim, é muito pouco, né? Porque muitas pessoas não dão valor ao nosso trabalho. E também muita gente não sabe nem o que eu faço. Mas assim, dá para vender algumas peças, eu comecei a vender algumas peças, mas há pouco tempo. Eu acredito que é por conta que, assim, também muita gente não conhece o meu trabalho ainda. E as pessoas vejam e possam avaliar o meu trabalho.